Mais uma moda chonada demais de João Mineiro e Marciano Essa é pra beber, viu? E quem souber canta pra gente, que é maravilhosa essa música Essas músicas do João Mineiro machucam o coração da gente, viu? Você tá doido? Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério O que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Depois dessa tem que tomar uma pinguinha Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Olha aqui Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito No meu lençol Se inscreva no nosso canal Ative as notificações Esteja sempre junto com a gente Um beijo Valeu Valeu Tchau Tchau